O canal é uma beleza do Bioma Caatinga, o melhor canal do universo. Você que está chegando aqui, nosso quadro Perguntas e Respostas é a 59ª, ou seja, 59ª edição e eu tenho como objetivo sempre responder a vocês as perguntas e pedindo para você, dê o vídeo até o final, deixar o seu like e assinar o canal e grato a todos os assinantes. Logo, a pergunta que fizeram, foram poucas pessoas, por que você não faz o e-book, gente não tem o tempo suficiente, depende, para fazer uma coisa de qualquer jeito é melhor não fazer. E eu não tenho o tempo suficiente porque a demanda é muito grande, eu sempre saio de uma escola já para outra, eu faço o e-book porque é uma coisa mais prática, mais simples, e aqui eu faço bem artesanal, vamos dizer assim, mas elaborar um e-book não é tão fácil, você precisa ter uma série de coisas, precisa ter um material também, precisa fazer algum registro importante, porque não vai ter sentido, porque tem alguns que existem por aí que Deus me livre. Então, perguntar também por que eu não dou minicurso, gente, não tenho tempo, não tenho como dar minicurso, não tenho, não tenho, poderia fazer, poderia, mas não tenho, o tempo é muito restrito, o que eu posso fazer aqui para vocês mesmos são os vídeos e responder as perguntas que vocês sempre lançam, inclusive deixando sempre o contato aqui, abaixo nos comentários dos vídeos, eu sempre deixo, quem quiser o acesso, se tiver necessidade, muita gente vai ter contato, faço isso. A isca, a pergunta que fizeram, a isca para jatai é mais viável do que a multiplicação? Depende, eu não creio jatai, mas a jatai requer aquela questão, é uma abelha que faz realeira, às vezes aprisiona princesas, então você tem que olhar isso, tem que observar isso que ele está criando jatai, o criador jatai está em uma área de ocorrência, na verdade eu escuto falar, inclusive foi interessante, no sábado passado, teve duas senhoras aqui em casa e o filho de uma delas, elas são de Oricuri, mas o filho mora no Paraná, ela estava querendo até trazer uma jatai, eu disse, não, não fica, ela morre, como é que ela não fica, ela acaba morrendo, se sacrifica com o animal, o animal que eu estou falando é da espécie, a colônia como um todo, e ela dizendo, olha, meu filho lá no Paraná, não sei qual é o local, a cidade, ele pega as abelhas com isca, não faz de fato, e tal, quem já tem abelha, tem coração e fica até interessante, porque nesse caso, quando a gente tem intervenção direta nossa, por mais que seja cuidadosa essa intervenção, a gente pode estar, de fato, interferindo de uma maneira não muito legal, isso pode acontecer, pode, e quando você instala a isca, ali as abelhas selecionam, elas vão se instalar naquela isca, as abelhas, o filé bignon, para tratar assim, da colônia, ou das colônias, até o sedé, porque uma pode ser de princesa, a outra pode ser de exagões, então esse, a possibilidade desse material biológico. No caso de outras abelhas, não é muito viável, porque é muito prático a multiplicação, principalmente das espécies do gênero melípodo, mas as espécies faz disso de clias, também é fácil, desde que você observe a presença realeira, sim, realeira, não vai nascer princesa, sem princesa, não tem como essa ser copulada e a abelha, de fato, vingada. Então, essa aqui é a questão que eu tenho atenção. Pergunta também, mais uma vez, uma pergunta interessante, que eu achei interessante, você confinar as abelhas, atrapalha as abelhas? Não, gente, não é assim, a melhor maneira, vou imaginar que eu estivesse multiplicando a abelha, toda vez que eu fosse multiplicar, eu conseguisse levar a colônia que cedeu às adultas, às crias, etc., às crias nem tanto, pode ser se for um por um. Eu levo essa colônia para dois ou mais quilômetros de distância, deixo ela uma temporada lá, pelo menos de 20 dias, para retornar, porque durante esse período, ela vai trabalhar, vai manter suas atividades. Mas, tem que entender, como eu não tenho essa possibilidade, essa possibilidade de estar esgotada, esse tratamento, eu tenho que deixar a colônia muito perto, o que vai acontecer? Que eu já alertei isso. Se você deixar a colônia aberta, colônia que cedeu às campeiras, chamada campeiras, são as adultas, o que vai acontecer? Toda vez que voar, ela vai voltar, aprender a voltar onde está a colônia nova, que você está fazendo. Para a colônia nova, é até bom, seria até bom, mas para a colônia que cedeu às adultas, é uma baixa muito grande. Então, eu faço isso, para evitar. Confiro, em torno de dez dias, Ah, mas vai atrasar a abelha? Em tese, sim, pode até atrasar. E a limpeza da abelha? Também não vai fazer. Esses dez dias, você também só vai proceder em abelhas, que é muito forte. Esses dez dias que ficou confinada, o que ela acumulou de lixo, na hora que você abrir, ela vai tirar a escorra maior. Inclusive, isso pode até servir, pode levantar uma hipótese. Pode até servir para ajudar a abelha a identificar mais ainda a sua colônia. Qual é a sua colônia? Então, eu faço isso aqui, tenho feito, sempre faço e sempre dá certo. Não faz, não deixa a tua caixa aberta. E uma coisa interessante, que respondeu até a senhora que me era aqui, que ela estava pegando crias, verde e um monte de crias. Não, não pega, pega só a crema madura. Essa crema madura, os lixos de criptomo maduros, normalmente eles são mais clarinhos e, de preferência, é que eles já começaram a nascer abelhas. Se um lixo começa a nascer abelhas, indica que esse lixo vai, ao você pegar, vai nascer mais abelhas. E isso facilita, você vai ter mais chances de obter, de nascer princesas, essas princesas serem copuladas e logo ser a rainha. Isso é importante, tá? Muito importante. E, por último, o bebedouro de passarinho funciona bem? Funciona. As abelhas morrem? Pode morrer. Abelha pequena. Abelha do tamanho de monturi para cima não morre. Mas fica difícil até delas morrem. Por quê? Porque ali fica sempre naquela saída ali, que é quando o passarinho pega o alimento, que não é recomendado aqui, só uma adenda. Não é recomendado botar alimento para os passarinhos, que é alimento, garapa de açúcar. Esse material artificial, que acaba tornando um passarinho preguiçoso e, vamos imaginar, quebrando a dinâmica do pássaro, conseguindo a natureza, o que ele precisa da melhor maneira possível, da maneira natural. O pessoal faz isso? Faz. É uma coisa? É, tá? Vem muito isso, vem, mas não é muito indicado. Claro que esse bebedouro é muito usado dentro de gaiolas, aí também, mas usa também, se no, na, pendurado, nas casas, nas árvores, nos quintais, isso é comum. Mas voltando à questão. Se isso, por acaso, for alterar, se você diz, ah, minha abelha é muito pequena, uma jatia, uma mosquito verdadeiro, ou outras, que são muitas abelhas pequenas, muito pequenas, as plebeiras, o genérico plebeira, sim. Você bota os pedacinhos de palito, qualquer tipo de palito ali dentro, para impedir. Tem até pessoas, que eu já vi, eu já fiz isso também, que estão em uma telazinha, que a abelha, porque vai descer aquele alimento, seja mel, garapa de açúcar, e a abelha vai conseguir. Então, para não morrer afogada. Inclusive, é mais fácil a abelha morrer afogada em qualquer tipo de recipiente, esse copinho pequeno de café que o pessoal coloca dentro das caixas. É mais comum morrer, inclusive, muitas vezes a rainha, quando a colônia não está, tem vários motivos, não sei qual motivo, porque na verdade ela não se alimenta de garapa ou mel, ela se alimenta de alimento que as abelhas adultas produzem, isso nas glândulas hipofaringianas, isso. A gente também tem glândulas hipofaringianas, nós produzimos geleia real. Brincadeira, claro, tá? Mas isso é, é fundamental que vocês tenham esse cuidado, tá? Então, o bebedor de passarinho, e por que o bebedor de passarinho, às vezes, se torna mais interessante do que o alimentar do rosto, só para a gente, aqui, fechar uma linha de raciocínio, de entendimento, para que vocês possam proceder dessa maneira. Porque o bebedor de passarinho fica dentro da caixa, ele fica controlado ali, as abelhas não permitem que venha, ter a aproximação de formiga, arapuá, italiana, porque esses são os mais complicados em criação de abelha. A outra questão é que você controla tudo e você faz alimentação individual. Ou seja, quando você faz alimentação coletiva, além de ter a presença desses que eu falei, essas outras abelhas, tem o risco de... O risco não, sempre as abelhas mais fortes vão pegar esse alimento. E se você pensa em uma coleta de mel, não tem como você fazer a alimentação coletiva depois e coletar o mel. Porque vai ter a interferência da sacarosa, por exemplo, se for alimentado com mel de italiana, também vai estar presente no seu mel. Então, isso tem que ficar bem claro. E o alimentador rosto é muito bom. É, que é um tese que já deixou até aqui. Esse alimentador, o Padre Humberto Donne já usava, bem claro, na década de 1940. Ele só não usava na entrada das abelhas, no acesso, juntava o acesso. Mas ele usava na lateral, junto à entrada da caixa. Essa caixa é louca, ele usava a caixa sertaneja. Ele fez até um avanço. Não sei qual era o motivo, ele fez um avanço. Eu tenho uma dessas aqui. E ele utilizava esse alimentador, que era, na verdade, ele usava um cano, um T, e colocava uma garrafa de vidro na época. Eu acho que era a garrafa que tinha na época. Não sei se tinha a garrafa perto, na década de 1940. Ou aparecia outros aqui no Brasil. Falando, não foi, talvez. Mas o fato é que você facilita a tua vida com a alimentação interna. Isso ajuda muito. E se você não vai alimentar as tuas abelhas para a vida inteira, alimentação interna, então, acha a maneira mais... Nenhuma que as outras que eu falei não vai estar certa. Isso depende. Se é uma... Ah, esse... Vamos imaginar, essa opção é tua. Você vai escolher, vai selecionar o que você achar melhor. Eu, particularmente, e outras pessoas, isso não foi eu que criei, inventei de usar o bebedouro de passarinho. Eu sou. Se o Chaga já usa há décadas, e mais décadas, talvez há uns 60 anos, ele vem usando isso. Nas abelhas dele, nas Uruçul. Eles botam até, no caso que elas são grandes, botam até um grande, lá de meio litro, de garapa e tudo. Eu não. Como são abelhas menores, abelhas pequenas, eu coloco uma quantidade mínima e vou controlando. Posso ir aumentando. Inclusive, eu tenho umas 10 abelhas novas, inclusive umas que eu fiz agora, pegando festas juninas, e elas estão todo dia bebendo 120 ml de garapa de açúcar. Daqui a um mês e pouco, na verdade, eu suspeito totalmente ir no alimento mais. Ela toma conta. Aí, no caso, mas por que isso? Porque a abelha é bem cuidada. Tem uma série de fatores que estão aí, dentro desse conhecimento, dentro desse que eu estou relatando para vocês. Então, é isso. Espero ter respondido. Aqueles que questionaram esses pontos, acho que é interessante você relatar. Contos que eu já abordei em vídeos, mas, no caso aqui, a gente pega num vídeo e a gente deixa tudo aqui muito claro. Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado a todos por assinar o canal. E é muito básico, muito simples. É dar um cliquezinho, deixar o seu like. E assinar lá embaixo, no canto direito inferior, sempre tem ali, você que está vendo os vídeos, você tem acesso para assinar o canal. Um abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.